Viu o braço dele aqui 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 Você gosta de bater nele? Você não fraga esse maluco não né, Rony Vou bater e vou regaçar o dinheiro Seu cabaçai Joga com o mar Joga com o mar Joga com o mar Eu vou cortar essa pulseira aqui Eu tenho uma caixa só Não, não, não Não, vou bater devagar. Toma aqui, viu? Vou bater devagar aqui, ó. Hein? Ai, tia! Ó, o Juninho rachou, agora é o Felipe Boca de Bosta. Dá o raio. Dá o raio, raio, raio. Vai que eu não erro. Bate aqui que eu quero ver, tem até quantas marcas. Tomando quantas, hein? Tem o Felipe Boca de Bosta? Não, eu fui ver. Ó, o Felipe gay foi. Aí, fumando, tá fumando agora o massa. Que chato? Hein? Hein? Rachou. Não fez nem cosca. Olha o Raine, velho. O que foi, ô? Olha o cara mais forte. Raine dá, velho. Olha lá. Ei, todo mundo. Agora é você. Todo mundo aí vai... Ô, Dom, atrapalhou o cinegrafista Amador, não? Não, cê só me dá o braço. Segureu. Ô, o Felipe dá uma melhora pra gente. Mais pancada que cê dá. O Felipe é melhor dar uma porrada. Tira a mão. Olha lá, vai essa desgraça. Todo mundo refrescou pro Diego, velho. Vem cacau, falta aí, ô, amigo. Filmeu pra mim. Peraí. Vamos esculachando. Peraí. Vai refrescar pro Diego, mano. Aí é a cara. Filha da... Fila da...